E salve galerinha, Galimano aqui, trazendo pra vocês manos mais um videozão maroto de Forza Horizon 3 E hoje galerinha estou aqui para trazer mais uma gameplay marota daquela série nossa dos garotos ricos e seus carros E hoje mano, estou trazendo pra vocês os garotos mais ricos de Miami e seus carros, tá ligado? Como Miami galera, fica nos Estados Unidos, você sabe que Estados Unidos é a grande mãe, tá ligado? Dos Muscle Cars, então mano, só tem Muscle Car chapado aqui no rolê mano Tamo aqui com o Mutante que tá nesse Shelby, tá ligado? GT350R Tamo aqui com o Muka, que tá aqui com o Camaro ZL1 O nosso parceiro Vila, tá de Corvette E eu tô de Dodge Challenger SRT Hellcat, que é o carro do Toretto lá no Velozes Furiosos 8, tiozão Cê é louco galera, já vamos explodir o like, vamos bater 1500 likes nesse vídeo E bora pro vídeo que o bagulho é uma bomba tiozão, cê é louco Bora então rapaziada, naquele pique marotão Bora, já tô fechando o bonde parça aqui ó Demorou, demorou, demorou mano, os caras já tão saindo ali ó Vão ficar pra trás dos mano ali não né velho Os mano já tão saindo, vamos dar aquele peãozinho, aquele desfile né mano Dar aquela desfilada marota que a gente sempre dá com nossos carros aí Olha o Moé Mutanteira, ó Certeza, só nave e filete o zão Cê é louco mano, mano, esses carros aqui na moral Se eu tivesse um Dodge desse aqui mano, eu ia lamber ele do capu até o para-choque traseiro Cê é louco? Certeza mano, eu não sabia também Nossa, tô da hora velho, até o escapamento É isso aí galerinha, eu quero que vocês fazem o seguinte, aí nos comentários Deixem nos comentários o que vocês fariam se vocês tivessem um desses carros aqui, tá ligado? Vai, usa a criatividade e deixa aí no comentário o que vocês fariam mano Se vocês tivessem um Dojão, um Camaro, um Mustangão Shelby ou um Corvetão mano Meu Deus do céu, esse carro meu é muito forte mano, na moral Nossa senhora Mano, eu enchia de Nutella hein, eu enchia de Nutella e ganhava lá dentro Nossa senhora Ixi, um milhão de views cara, cê é louco Na moral mano, cê é louco Quer dizer que o Camaro tá pra doce então hein, moco É mano O moco encheu o camarão dele de Nutella aí tiozão Nossa malado Cê é louco tiozão Pode passar aí rapaziada, pode passar aí que eu tô quente hein Galera, nós vamos dar um rolê aqui pela floresta Vamos chinelar até no retão lá do deserto que é a nossa área oficial de racha Aí nós vamos bater um rachão lá né mano Pra ver qual é que é do corre Vou começar a trocar as marchas na borboleta Eu tava trocando no shifter Mas esse carro tem oito marchas, tá ligado? Então né Não dá pra eu trocar aí na Na borboleta, no shifter né mano No shifter só vai até seis Então como ele tem oito Aí cês já viram né mano Mano, é muito lindo essas naves aqui mano Ainda mais nos Forza O Forza é feio também né Mutante É ridículo né, o gráfico né É, o gráfico do Forza ele é feio né É bizarro É bizarro, cê é louco Imagina o Forza, ai meu Deus Nossa subi na parede Ó, nossa olha isso Andei na parede com o dojão tiozão, cê é louco Meu Deus, o bicho aranha tá na parede Cê é louco mano, cê é louco Cê é aranha Andei na parede ali mano, fiz pique em Hot Wheels, tá ligado? Subi na parede bonitão mano Ó, ó como é que eu tô Ó, eita nóis malandro Saí de banda um pouquinho aqui mas Nossa, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu tô chinelando Peraí, peraí, peraí que eu perdi o controle do carro aqui mano Peraí Vou chegar aí perto daí E começou a chover agora pra ajudar mano É Ah, já tá longe né Tem que tomar uma chuva aí Olha como é que eu tô, olha por onde que eu vim Vagabundo tá louco mesmo hein Nossa mano, meu carro é muito forte mano Tração, prazer e chuva Não combina Não combina Na verdade até combina né Se tiver um cara bom atrás do volante né mano Mas eu sou intermediário né Aí você já viu né mano Olha que bonita essas naves andando juntas mano Na moral velho Nossa É da hora hein Já pensou ser no rolê lá em Miami Dando um pião com as naves dessas mano Uma machina dessas Beleza mano Daquele modelo Fumando aquele charuto cubano parça Daquele chapéuzão mexicano Cê é louco soltando fumaça pelo Furebis mano Cê é louco, aí cê é top Cê é louco Cê é louco Eu ia apagar o charuto no suvaco malandro Cê é louco Cê é louco O cara é muito louco Cara é muito louco velho Cê é loucão tá ligado parça Piseiro de suvaco mano Cê é Daquele modelo Ai ai Negócio nosso é apagar charuto no suvaco mano É moda, hein, mano? Eu vou no cigarro dos caras na rua pra pagar nosso vácuo, mano. Não tô nem aí, saio correndo. Na moral, o bagulho é louco, tiozão. O bagulho é monstruoso, mano. É top, mano. Caraca, mano. Essa pista molhada aqui, eu tô sofrendo. Mano, eu tô brigando com o carro. A galera tá vendo, vocês tão vendo, né, galera? Eu tô brigando com o carro, mano. Eu tô brigando com o carro pra manter ele aqui. De tanto torque. Olha o arco-íris, mano. Cadê o arco-íris, mano? Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Cadê o arco-íris? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o arco-íris. Cadê o arco-íris? Não tô vendo, não, mano. Tô vendo. Ai, bati. Ai, bati. Sumiu agora o arco-íris. Tô louco, mano. O arco-íris sumiu, mano. É filha tímida. É filha tímida. Ele tá tímida, hein? Esse arco-íris aí, hein? Ó os mano andando quente, tiozão, ó. Chegando, hein, mano? Agora vai, hein? Tô chinelando aqui, tô chinelando, hein? Vamos tirar um racha agora aqui, galera. Pra ver quem que é o mais pica-seca. De Miami aqui, tiozão. Tô som muito louco, mano. Vambora. É eu, é eu mesmo, certeza. Quero ver, então. Quero ver, hein? Olha a buzina desse malandro aqui. Parece que tá batendo lata dentro do carro dele. Bora, tiozão. Conta pra nós aí, mutante, que eu tô quente. O bagulho é louco. Explode o like. Mil e quinhentos likes, hein, galera? Bora, mutanteira. Bora, no três, hein, rapaziada? Um, dois, três. Ih, rapaz. Opa, opa, opa. Pera aí, dá relargada, dá relargada. Pera aí, pera aí. Todo mundo, todo mundo aqui sambou, mano. Dá uma relargada. Tá forte demais, hein? Nossa, tá muito forte, mano. Não dá, mano. Vai. Com certeza. Conta aí, mutante. Um, dois, três. Ih, rapaz. Tem que segurar o pé, tem que segurar o pé, mano. Você não segurar o pé, ele cata pneu. Agora eu segurei, ó. Consegui sair. Foi mal aí, viu, ó. Pera aí o pneu de terceiro. Olha os manas. Olha os manas. Eu quero ver. Ah, não barra não, Luca. Olha o longo, Luca. Aí você quebra as pernas dos manas pra quebrar, né, mano? Ô, meu. Você passou, mano. Nossa, mano. Vagabundo escorregou na banana aí, galera. No meio do rádio. Foi a vida. Tem que buscar os manas ali. Vamos ver se tá conseguindo, né? Porque acho que não vai dar, não, cara. Já era, hein? Nossa, mano. Vamos fazer um voltando. Vamos fazer um voltando aí, porque essa daqui, o nosso parceiro, o Luca Romero, aí, mano. Deu um relaxo pra nós aí. Vagabundo é mó sujão. Não, tacou farelo de bolo, não sei. Aí você foi pra fora. É, isso mesmo, mano. Só furar bolo. Só o furar bolo, velho, mano. Você é louco, mano. Nossa, mano. Eu tô quente, monstrão. Cheguei, ganhei, bonitão. Você é louco, mano. Fechou. Na moral, velho. Meu Deus do céu. Vou virar. Vou virar lá na frente, lá, malandro. O bagulho é louco, né? Eu sou um cara que eu respeito as leis de trânsito, aí não sai andando no meio do mato, não. Eu sou um cara muito louco, tá ligado? Certeza. Ó, só tem que respeitar a lei de trânsito, né, galera? Rolêzão, se os homens passarem, tá ligado, né? Mas nem fuga. O bagulho é louco. Vai, mete a fuga aqui mesmo. Ecologicamente correto. Certeza. Certeza aí. Ô, Gali, fica na esquerda aí. Cuidado aí que o cara... É, mano. Esse cara é muito louco, mano. Deixa eu ligar até o controle de tração aqui, porque senão não vai dar, não, mano. Ô, louco, mano. Controle de tração na reta, parça, sabe? Caraca. Não, tá louco. O chão tá mohado, tá embaçado. Vambora, vai. Conta pra nós aí. Dois, três. Ué, Vila, o seu carro tá dando erré aí, parece. Agora foi. Olha isso, mano. Foi mal, foi mal, mano. Tá difícil o bagulho aqui também. Difícil tá eu correr sem alguém bater em mim, né? Até não racha, já não basta na corrida maluca, agora não racha também, mano. Certeza. Tá louco, mano. Certeza. Caraca, velho. Os caras tão andando muito, hein, mano. Os caras tão andando demais, mano. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. O Muka já escorregou no champignon aí, né, mano? Tô ligado. Ah, mano. Ai, quase. Nossa, mano. Cuidado aí. Caraca, mano. O cara jogou o carro em mim ali, eu tive que ir pra esse lado. Ai, meu Deus. Tô andando quente, hein. Tô andando quente. Tô andando quente. Cadê os mano? Tô no forno. O GV tá ali na esquerda, ali, ó. Naquele pique. Correguei. Não dá, não dá, não dá, mano. Não dá pra pegar esse cara. Passou no quiabo. Ah, bati. Nossa, olha onde eu joguei o carro. Cê viu, mano? Eu vi. Nossa, malandro. Cê é louco. Vamos colar lá no posto. Galera, não deu pra mim, tá ligado? Foi embaçado. Não dá. O carro dos mano tá andando muito mais do que o meu. Não tem condição de ganhar dos mano, tá ligado? Então, mano, vamos fazer o seguinte, galerinha. Vamos colar no posto lá pra abastecer nossas naves. Que esses carros aqui, cada acelerado é 7 litros de gasolina, tá ligado? Tão ligado como é que é, né, mano? Bora, bebeirão. Vamos colar aí, ó. Ó, o vagabundo tá quebrando tudo. É que faz 2 por litro. Com controle de tração, ele tá jogando, mano. Se deu ideia. Esses carros aqui é uma briga pra parar reto, mano. É muito difícil. Ó. E freio. Não tem também, né? O carro é nervoso, velho. Vamos tirar um racho até no posto. Bora. Vambora. Bora. Olha o trânsito, hein? Olha o trânsito. Olha o trânsito, hein? Ah, lascou. Tem que respeitar o trem. Tem que respeitar, velho. Não ganhei. Você é louco, balada. O carro é tão bruto que canta de quarta, mano. Derrapa de quarta, parça. Você é louco. O que é isso? Certeza. Olha o GV como é que tá andando, malandro. Olha o carro do GV, mano. Meu Deus do céu, malandro. O carro tá 330. Meu Deus, o carro do cara tá andando demais, mano. Nossa, malandro. Como que pega esse mano, tiozão? Meu Deus, bati ainda pra ajudar. Passei. Olha a ela. Vamos encostar no posto aqui, né? Mandar aquela abastecida na nave. Que o rolê foi insano, mano. Vamos encostar aqui, ó. Naquele pique. Pá, pá, pá. Suavão. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso rolê aí, mano. Dos garotos mais ricos de Miami. Seus carros. Mano, deixe nos comentários as cidades que vocês querem que a gente faça. Que a gente vai trocar a temática dos carros. E vai sempre fazer um rolê, tá ligado? Baseado no país que vocês escolherem. Tá ligado? Na cidade. Enfim. Espero que vocês tenham curtido. Canal do Mutante, canal do Muka, tá na descrição. Vamos colar no canal dos manos. Se inscrever. Dá aquela fortalecida. O canal dos caras é muito top. Vamos se inscrever lá e comentar no último vídeo. Vim pelo Galimano, beleza? Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, manos. É nóis.